Olá, bom dia, que bom estarmos juntos mais um domingo, que bom nós estarmos reunidos para adorar ao Senhor nesta manhã. Dando continuidade a nossa série especial do Boletim Pibipenha, Três Perguntas, hoje nós estamos aqui com o Pastor Hermógenes, coordenador da área de compaixão da nossa igreja. Obrigado, Pastor Hermógenes, que bom ter o Senhor aqui conosco. Bom, para mim, estar aqui com vocês, quebrando esse gelo de praticamente um ano de confinamento. Saudades, né? Saudades, muita saudade. Saudades. Pastor, as perguntas as pessoas já conhecem, a gente tem feito ao longo desses domingos. Qual foi o grande desafio da área da compaixão no ano de 2020? Nós tivemos alguns desafios com esse novo modo de se viver. O grande desafio foi a questão tecnológica, para nós, e para mim especificamente. Mas teve os desafios de você ter que lidar com o não presencial. O nosso ministério é muito toque, olho no olho e estar ali junto. Muito abraço, né? Muito abraço. E essa ausência fez com que nós precisássemos nos reinventar. E isso trouxe alguns benefícios. Alcançamos bastante coisas. Mas o grande desafio nosso foi vencer a barreira tecnológica para alcançar as pessoas sem prejuízos de estar juntos. Todos nós precisamos aprender ou reaprender a usar a tecnologia, não é? E com esse desafio que vocês enfrentaram na área da compaixão, de ter que readaptar as visitas, os trabalhos que a área faz, o que esse desafio trouxe de aprendizado para o senhor na coordenação da área e para as pessoas que trabalham na área da compaixão? Interessante. A gente precisa estar sempre se renovando nas questões do aprendizado, não é? Porque nós precisamos disso, estar sempre se atualizando com o novo, não é? E uma coisa bem interessante foi que nós dependemos mais de Deus. Nós aprendemos, nós aprendemos muito, amadurecemos, nós aprendemos a entregar mais tudo nas mãos do senhor. E vimos também a proatividade das equipes. As equipes, cada uma mais linda que a outra. O pessoal da visitação, o pessoal da capelania. Alcançamos todas as unidades da ACD no Brasil por meio da tecnologia. Que bênção. E esse aprendizado de depender de Deus, saber que nós não devemos focar o problema, mas sim a solução do problema. E aonde está a solução? O nosso Deus. E Ele continua honrando os seus. O grande aprendizado é, confie e não olhe para a muralha. Olhe para quem pode derrubar a muralha. Não olhe para o mar, mas quem pode abrir o mar. E esse foi o grande aprendizado. Experiência e maturidade. Pastor, acho que esse foi um aprendizado da área da compaixão, de vocês que trabalharam e de todos nós, não é? O ano foi tão difícil, a gente começa um novo ano cheio de expectativa, mas acho que é um aprendizado que ficou para todo mundo. E antes da gente ir para a terceira pergunta, como é que foi readaptar as visitas, por exemplo, as visitas na ACD? As equipes estavam lá toda semana abraçando as crianças, as mães, as famílias, as visitas para os membros da igreja. Como é que foi isso? Como é que foi esse desafio de readaptar e usar a tecnologia a favor disso? A gente, na equipe de visitação, eu deleguei para a Cris Batista, nossa assessora para assuntos de tecnologia, que eu arrotulei. Ela ganhou esse cargo. Ganhou esse cargo. E, por sinal, ela fez muito bem, mérito mesmo. E aí eu fazia o contato com a pessoa a ser visitada e a Cris entrava em contato posteriormente e falava como que seria o nosso encontro online. E nós fazíamos uma espécie de uma live. E teve visitas que nós conseguimos visitar três pessoas ao mesmo tempo. E isso fez com que quebrasse aquele gelo. E alguns dos nossos irmãos mais idosos também quebraram essa barreira da tecnologia. Os dinossauros saíram da caverna. E isso foi muito, muito maravilhoso. Então, esse aprendizado. E na ACD nós fizemos também essas visitas online, onde alcançávamos pacientes, funcionários e familiares, até o superintendente da ACD. Que no final do ano agora, nós tivemos um encontro online de encerramento do ano e ele não economizou palavras para elogiar o nosso trabalho. E a intimação dele. Ano que vem, eu quero vocês aqui. Então, é algo maravilhoso que a gente olha para a muralha e pensa que ela é intransponível. Mas o nosso Deus, ele está acima de todas as coisas. Com certeza. Não ore para a muralha, mas quem pode derrubá-la. Olha só, anota essa frase aí, que o pastor Hermógenes deixou aqui nessa manhã. E pastor, a gente vê que a tecnologia, ela possibilitou até mais visitas. Antes, talvez a gente não conseguia fazer tantas, por causa que tinha que se deslocar. E com a tecnologia a gente pode fazer mais. Então, são coisas boas que ficaram. Tivemos também os atendimentos de aconselhamento, escutando pessoas. E a irmã Mavi estava coordenando. O apoio online, sim. Então, a interseção também. Muitos e-mails que têm sido recebidos pelaquela plataforma. E a gente tem trabalhado. Não parou. A pandemia não parou a igreja. Ela ficou ainda mais agressiva. Foi mais além. Fecharam uma porta física e abriram diversas outras. Então, a coisa foi maravilhosa. O Senhor sendo glorificado através das dificuldades. Amém. Nós falamos, né? O ano inteiro, né? Que a igreja estava com as portas fechadas, mas a igreja continuava totalmente aberta, né? E nós pudemos ver isso. E operante. Sim. E com certeza na área da compaixão a gente pôde ver isso acontecer. E a nossa terceira e última pergunta. O que vem por aí em 2021? O que a área da compaixão vai fazer de novo? Vai continuar fazendo? O que vem por aí? As surpresas, né? A gente não pode prever muito, né? Mas não será, na minha visão, muito diferente de 2020. Poderemos ter até um embate maior por conta até de um cenário político, econômico e mesmo de saúde, né? As vacinas, tantas expectativas. Mas é como eu falei, nós não devemos olhar para a muralha e nem para o mar, mas sim para quem pode abrir o mar e derrubar as muralhas. E a área da compaixão vai estar aberta para continuar servindo de instrumento, de canal, nas mãos daquele que pode nos levar além de onde nós possamos imaginar. Então nós estamos aí certos de que 2021 será um ano de grandes desafios, mas de grandes vitórias, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. E o meu desafio é que a igreja continue crendo, intercedendo e vendo os milagres do Senhor. Olhemos então para quem pode fazer o milagre. Amém. Pastor Hermógenos, nosso tempo é curtinho, mas que bom ter o Senhor aqui contando um pouquinho de como foi 2020, do que vem por aí em 2021. E eu ouvi que a área da compaixão, as equipes continuaram trabalhando. As equipes são maravilhosas. As equipes são maravilhosas. Se não fossem as equipes, eu não tinha ministério. Sim, fica aqui o nosso agradecimento a essas pessoas. Que Deus continue abençoando, capacitando a cada uma dessas pessoas que servem nessa área tão importante para a nossa igreja. E que a compaixão do Senhor continue sendo sobre nossas vidas. Amém. Se alguém quiser servir na área da compaixão, ou então receber uma visita, saber melhor como funciona, como é que pode entrar em contato com vocês? É só usar os próprios meios de comunicação da PIB. Ok. E a área da comunicação vai direcionar esse contato para mim. Ótimo. Então entre em contato conosco se você quer servir nessa área, ou se você quer receber uma visita, se você precisa de uma conversa, entre em contato conosco através dos nossos canais oficiais. Obrigado, pastor, por estar aqui com a gente. E você que nos visita nesta manhã, você é muito bem-vindo aqui entre nós. Se você quer conhecer mais da PIB Penha, tem alguma dúvida, você quer saber como funciona melhor a área da compaixão, ou alguma outra área da nossa igreja, entre em contato conosco através deste QR Code que está aparecendo na tela, ou então através do Fale Conosco, do nosso site e do nosso aplicativo. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL